E aí, família? Tudo verde com vocês, gente? Bom, o Campeonato Brasileiro tá parado, mas eu tenho algumas informações aqui pra passar pra vocês. Então deixa like nesse vídeo, gente, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação aí também pra vocês não perderem nada novo, nenhum conteúdo aqui do canal, belezinha? Bora me ajudar a bater 200 mil inscritos até o final do ano? Posso contar com você? Então se inscreva aí no canal se você tá assistindo ainda e não é inscrito, belezinha? Deixa eu falar rapidinho pra vocês, gente, do patrocinador do canal, que é a PagBet. Na PagBet você consegue fazer um depósito mínimo de um real. Então tá sobrando um realzinho aí na sua conta, gente, corra lá na PagBet e deixe seu palpite no jogo que você quiser. Tem jogos aí amistosos, né, das seleções, inclusive na quinta tem Brasil e você pode passar aí o final de semana com uma graninha no bolso. Então corra lá na PagBet, eu vou deixar aqui embaixo fixado no primeiro comentário. Na PagBet acertou, tá pago. É o PIX mais rápido do mercado, tanto pra pagamento quanto pra depósito. Belezinha? Bora lá então falar de verdão, gente. Saiu uma matéria hoje no GE que o Flamengo estaria com uma novidade a partir de março de 2014. Ah, tem falta de 2014, desculpa. O Flamengo vai lançar a Fandess Jersey, camisa torcedor. O modelo será bastante semelhante ao uniforme de jogo, mas com preço quase pela metade, cerca de 55 em cima do valor cobrado, em torno de 180 reais. Aí eu sei que vai ter comentários, mas Cássia, o que que a torcida do Palmeiras tem a ver com o Flamengo? Por que que você tá passando notícias do Flamengo? Na verdade, gente, eu estou replicando aqui essa informação, porque foi uma das promessas da Leila. A Leila prometeu que faria exatamente o que o Flamengo vai fazer. Lançaria camisas bem abaixo do preço, o preço original, que é em torno de 300 reais. Lançaria uma camisa parecida com a camisa de jogo, mas com preço acessível, acessível pra aquelas pessoas que não têm condições de pagar 300 reais em uma camisa, né? Só que hoje, o discurso dela mudou. Inclusive, ela fala que quem não tem 50 reais pra comprar o ingresso, não tem porquê ir pro jogo. É, gente, ela falou isso, tá? Ela falou isso lá na reunião do conselho. Então, assim, por que que eu estou falando do que o Flamengo vai fazer? Porque foi uma das promessas de Leila e ela não cumpriu. E não deve cumprir também, porque se ela não quer que o torcedor que não tenha 50 reais para ir ao Allianz Parque, frequente ao Allianz Parque, ela não vai querer colocar uma camisa no Palmeiras pela metade do preço. Eu falo do Palmeiras, o foco é o Palmeiras, eu não babo ovo de ninguém. Vocês me conhecem que aqui o foco é Palmeiras. Só que uma atitude como essa é de bater palmas. Porque o Flamengo tá pensando no torcedor que não tem condições de pagar 300 reais em uma camisa e tá tentando ajudar todo mundo. Porque o Palmeiras, gente, é desde a classe mais baixa, mais pobre, até a classe mais rica, né? Então, milionária, bilionária, não sei. Tem torcedores bilionários que são torcedores do Palmeiras. Então, é isso, né? Então, eu quis mostrar pra vocês que é simples fazer. Basta querer. Basta querer. Prometeu, é só cumprir. Foi assim que ela ganhou a torcida pra se eleger lá atrás. E, gente, não levem a mal. Eu tô só passando aqui uma informação pra vocês. Enfim, achei que eu deveria compartilhar. Não tô criando crise, não tem nada disso. Só que eu acho que é um exemplo a ser seguido. Como se o Palmeiras tivesse lançado primeiro, o Palmeiras tivesse feito isso, eu ia falar que outros clubes deveriam fazer o mesmo também. Se inspirar no Palmeiras. Porque todos os clubes têm torcedores de classe média baixa, né? Então, tem que olhar pra todos, sim. Não só pro seu próprio umbigo. Enfim, deixa a opinião de vocês sobre isso. E agora, gente, eu quero falar sobre o Abel. Porque hoje foi pipocada uma informação de que o Al Itirá tem conversas em andamento com o Abel Ferreira. O português é uma das alternativas para o caso da negociação com o Marcelo Galeardo fracassa. E a informação é do Sebastião. Sebastião, ele cobriu a vida inteira o River, né? Por 21 anos, inclusive, está assim na bio dele. Se vocês quiserem conferir. Então, assim, hoje o Al Itirá tem interesse no Galeardo. E a informação que surge é que o Abel seria uma segunda opção caso o Galeardo negasse... Gente do céu, não tô me aguentando de tanto calor. Caso o Galeardo negasse a ida ao Itirá. Agora, até que ponto isso é verdade? Bom, futebol parado, surgem especulações. O Abel falando que tá cansado. Vai aparecer, sim, o nome do Abel em vários clubes. Eu não sei até que ponto isso é verdade. Porque, assim, pode ser que realmente o clube tenha interesse de colocar o Abel como uma segunda opção se não der certo a negociação com o Marcelo Galeardo. Só que falar que ele estaria em conversas com esse clube já, isso eu não acredito. Sabe por que eu não acredito? Porque o Abel pode estar cansado como for. Eu não acho que ele faria isso pelas costas do Palmeiras. Conversaria com outro clube. Eu acho que o Abel realmente for parar... Desculpa, for querer sair do Palmeiras, o que ele vai fazer é parar. Eu acho que ele vai tirar um ano sabático. Eu acho que ele vai focar com a família. Eu não acho que o Abel sai daqui pra ir pra um clube lá das Arábias. Talvez, se fosse pra ele ir pra um clube, ele preferiria, acredito, que pro Benfica. Que, né, estava especulando esses dias o Abel no Benfica. Então, assim, não acredito que o Abel saia daqui pra ir pro Al-Itirá e que esteja conversando, de fato, nesse momento com outro clube, gente. Então, assim, a informação pode ser real, que tenha um interesse no Abel. Mas que o Abel tá conversando, eu não acredito nessa informação. Eu não acredito. Agora, sobre o Abel permanecer no Palmeiras, não permanecer, eu já deixei minha opinião, falei pra vocês, não acho que o Abel tenha que sair. Acho que ele tem que continuar, sim, no Palmeiras, cumprir pelo menos o seu contrato. Mas, se ele tá tão cansado, se realmente não vai fazer bem pra ele continuar no Palmeiras 2024, ele precisa dizer logo também pra que o Palmeiras possa se planejar. Mas eu não acredito. Eu posso reclamar do Abel aqui diversas vezes em teimosias, em... Enfim, algumas coisas aí que eu não concordo. Mas falar que o Abel tem essa... Como é que fala? Que o Abel faria isso pelas costas. O Abel, pra mim, ele tem muito caráter. Não acredito que ele esteja conversando com nenhum clube. Ainda mais com o clube lá das Arábias, o Al Itirá. Deixo a opinião de vocês aí sobre isso. E também, complementando, eu vi a matéria que... Essa matéria, inclusive, é do PVC. Que caso o Abel resolvesse sair do Palmeiras, deixar o Palmeiras agora, no final do ano, ele perderia cerca de 55 milhões, gente, de reais. Por quê? Porque ele tem um contrato com o Palmeiras até o final de 2024. Então, ele deixaria de receber 13 salários e ele teria que pagar uma multa pro Palmeiras. Então, ele perderia uns 55 milhões de reais, gente. 55 milhões de reais. Já se imaginou, torcedor? Com 55 milhões de reais aí nesse momento. É muito dinheiro, né não? Bom, é isso. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo que eu falei aqui. Volto amanhã com mais Formações de Verdão. Tamo junto, família. Até mais. Avante, palestra.